Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espicão Um cercado pra partar bezerro, e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha, um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava E manhã eu ia no paió, uma espiga de milho eu pegava Ebolhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntava Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis cancinhos, encostado no pé da figueira Todo sábado ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois, eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião, e acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, é um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi Voa onde tem amor, aonde tem ódio, não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair Não tenho divertimento, estou vivendo contrariado O desprezo da morena, deixou meu coração machucado Até o pé de rosa branca, está murchando e não dá mais flor Parece que adivinha que já morreu nosso grande amor Voa onde tem amor, aonde tem ódio, não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair Em troca do meu amor, a morena fez só engatidão E a malva da tristeza veio morar em meu coração Não faço mais serenata, vivendo aqui não tenho alegria Vou embora pra bem longe viver no meio das cantorias Voa onde tem amor, aonde tem ódio, não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair A saudade me maltrata, quero rever o meu pouco amigo Se Deus quiser amanhã, estarei nos braços do amor antigo Vou rever a minha gente, aqui eu não posso mais ficar Se não for o quanto antes, esta saudade vai me matar Voa onde tem amor, aonde tem ódio, não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair Papai morava na minha vida numa casa sem mobília, passava dificuldades no peso de uma família. Foi grande batalhador, seu nome até hoje brilha, contava histórias tantas, sentado depois da janta num banco pés de forquinha. Os carinhos de papai são coisas que não esqueço, as palmadas de mamãe, meu irmão sempre travessou. O sorriso da irmã, meu paletó no avesso. São cenas que já ficaram sobre meu peito, deixaram secadir. Como um jolo persistente, o silêncio entrecortava. O gemido dorotau, toda noite me assustava. As mais bonitas auroras, o meu sertão deslumbrava. O fogueto de menino, mudava o meu destino, conforme a vida passava. Mamãe um dia foi embora, papai depois a seguiu. Meu irmão deixou o mundo, a mana também partiu. Levaram tudo o que eu tinha, deixaram meu vazio. São golpes que a vida abre, só meu coração que sabe quanta dor que já senti. Era inverno e chovia, e nesse tempo nascia um caboclo bravo e forte. De situação oprimida, ele assim varou a vida, lamentando a triste sorte. Era moça idealista, sem ser porém ativista, nem tão pouco agitador. Por uma coisa sofria, era ver o boia fria nas garras do explorador. O que aconteceu? 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 Levantei de manhã cedo, sem vingança e sem despeito Primeiro falei com Deus, agradeci do meu jeito Oh meu Deus agradecido, tive um sono bom no leito Com a presença de Deus, o que eu faço sai bem feito Abracei minha viola, apertei ela no peito Minha enxada é a viola, já cheguei no pé do eito Quem nunca pegou num livro, não pode ser bacharel Soldado que faz bagunça, vive preso no quartel E quem carrega no peito, a estrela de Israel Não falta na sua mesa, o pão e também o mel Só recebe cinco estrelas, quem passou de coronel Quem prenda o bem na terra, colhe um bom lugar no céu Antes de comer pamonha, primeiro se lambe a palha Antes de qualquer vitória, primeiro tem a batalha Primeiro se trava a luta, pra depois ver a medalha O colar de boi é canga, roupa de burro é cangalha Não foge de canimete, quem quebrou muitas navalhas Onde tem homem direito, não tem lugar pra canalha Primeiro conheço a moça, pra depois falar com ela Primeiro namoro limpo, respeitando a dozela Depois falo com seus pais, tem cartório e tem capela O cartório tem caneta, na igreja tem a vela Só depois do casamento, eu caio nos braços dela Quem casa faz uma cruz, pra viver gravado nela Passo todo dia ao cair da tarde Em frente a casa onde está morando E fico a olhar com desejo louco Toda sua roupa no varão secando Vejo a camisola que usou a noite E as outras peças que exagero sei Porque tanta roupa se era suficiente Pra aquecer seu corpo Só os braços meus Eu queria ser uma dessas peças Pra ficar colado em seu corpo lindo Nem que fosse apenas por algumas horas Durante a noite Quando está dormindo Eu tenho inveja do sol que me beija Da água que a sua roupa lavou Da espuma branquinha que levou embora Todo seu perfume que nela deixou E lá do varal toda a sua roupa Provoca desejo que até me arrepia Porque imagino seu corpo sem elas E eu sentindo E eu sentindo Sua pele macia Eu queria ser uma dessas peças Pra ficar colado em seu corpo lindo Nem que fosse apenas por algumas horas Durante a noite Durante a noite Quando está dormindo Eu queria ser uma das peças É madrugada, dormir não consigo Meu amor foi embora, me falta carinho É mais uma noite rolando na cama Sentindo o drama de um homem sozinho A minha pobreza é culpada de tudo Até fiquei mudo ao vê-la partir Um carro de luxo ao lado de um nobre Por eu ser tão pobre não pude impedir Vai amor, por este mundo sem fim Vai amor, lembrando um pouquinho de mim Vai amor, de saudade estou chorando Se um dia deixar de ser nobre na vida de pobre Estarei te esperando Vai amor, por este mundo sem fim Vai amor, lembrando um pouquinho de mim Vai amor, de saudade estou chorando Se um dia deixar de ser nobre na vida de pobre Estarei te esperando Se um dia deixar de ser nobre na vida de pobre Se um dia deixar de ser nobre na vida de pobre Trabalhar pra vigarista é doce pra jacaré Ou atrasa o pagamento ou o cara tá no pé Alci fez o meu patrão Sempre agindo de má fé Me deixou falando à toa Numa tremenda maré Matando um cachorro a grito e andando de macharé Ele muda de indireço Ele muda de indireço Dá calote na empregada Bebendo mundos Bebendo mundos e fundos tem fortuna acumulada Ele só come filé E eu farinha molhada E eu farinha molhada Banquete na casa dele Amanhã se achurrascada Na minha soca de rato Bagunça até madrugada Trabalhar pra vigarista É doce pra jacaré Ou atrasa o pagamento Ou o cara tá no pé As portas da confiança Estão fechando ao seu redor Mesmo assim ele tem luxo Mordomia da maior O patrão é nota grande Eu sou o troco menor Quem sabe viver no mundo Come e pegue do melhor O chá não aprende mesmo Tem que viver na pior Trabalhar pra vigarista É doce pra jacaré Ou atrasa o pagamento Ou o cara tá no pé É doce pra jacaré Até a noite Minha gente não repara O meu cantar magoado O meu peito apaixonado Ter tristeza está gemendo A minha dor é tão grande Que no peito já não cabe É somente Deus quem sabe O quanto eu estou sofrendo Não chore minha viola não Faz eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Sinto o coração ferido De aumentar minha dor Ao pensar que meu amor Já marcou seu casamento Vai se casar brevemente E vai levar nova vida Eu não tenho outra saída Vou levar meu sofrimento Não chore minha viola não Faz eu chorar também Deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Vou embora para o lado Que a lua se esconde Não posso ficar aonde Minha amada vai viver Dos braços que ela está Sei que ela não escapa Eu vou para o fim do mapa Pra chorar sem ela ver Não chore minha viola não Faz eu chorar também Vem, deixe pra chorar comigo bem Distante do meu bem Desde o dia que você foi embora Sofro muito e não sei o que faço A saudade roendo o meu peito Corta mais que uma faca de aço Seu adeus foi igual uma bomba Estourou e me fez em pedaços Sem destino e sem rumo na vida Sem você querida estou num bagaço Com mentiras e falsos carinhos Esperou eu cair nos seus braços E depois que lhe dei tanto amor Procurou me fazer de palhaço Especeu todas suas promessas E sorriu do meu triste fracasso Hoje aqui soluzando sozinho Sem ter seus carinhos Estou num bagaço Como o ave que foge do ninho E voando se perde no espaço Os meus lábios perderam sorriso Coração já perdeu o compasso Fiquei preso no nosso passado Como um boi amarrado no laço Quantas noites perdidas sem sono No triste abandono estou num bagaço Você era uma sombra onde eu ia Repousar o meu grande cansaço O meu sol que se foi pra bem longe Meia traça só deixou o mormaço Já que eu não consigo esquecer Meu amor vou seguir os seus passos Volte logo meu bem por favor Sem ter seu amor Estou num bagaço Meia traça só deixou o meu grande cansaço A boiada já foi boa O carreiro me bateu O carreiro virou voo e o ferrão agora é meu O carreiro foi maldoso O carreiro virou voo e o ferrão agora é meu O carreiro virou voo e o ferrão agora é meu Precisei puxar um dia Precisei puxar um dia O peso da ingratidão Mas chegou a minha vez de vingar a judiação Vou mostrar o quanto dói A fincada do ferrão Na boiada já foi boa Na boiada já foi boa O carreiro me bateu O carreiro virou voo e o ferrão agora é meu Como em terra vive lama Ruminando no estradão Recebendo com os pés O que dava com as mãos Na volta que o mundo deu Quem foi boa O carreiro virou voo e o ferrão Para mostrar o quanto dói A fincada do ferrão Na boiada já foi boa O carreiro me bateu O carreiro virou voo e o ferrão agora é meu Você que saiu do céu Destruiu meu império Não soube me amar Encheu de coragem Fez tanta bobagem Pra me machucar Eu propôs o desquite Depois o divórcio Fez menos negócio Por sua vontade Por que quero agora saber o que faço Igual uma sombra Igual uma sombra seguindo meus passos Tentando impedir minha felicidade Toda maldade do mundo Você deseja pra mim Sinto a cada segundo Se aproximando meu fim Foi triste vida Por que julgar tanto assim Me propôs o desquite Depois o divórcio Fez menos negócio Por sua vontade Por que quero agora saber o que faço Igual uma sombra Igual uma sombra seguindo meus passos Foi triste vida Foi triste vida Por que julgar tanto assim Solidão chegou E me apertou Me apertou Eu não soportei Com muita saudade Bati em tua porta Eu não me chamei Por tudo que vi Eu compreendi Que tarde cheguei Fiquei arrasado Para meu fracasso Para meu fracasso Em outros braços Te encontrei Fiquei arrasado Também magoado Por meu coração Fiquei arrasado Oh paixão Oh paixão Oh paixão da minha vida Jamais vou te esquecer Por tudo neste mundo Eu juro Que o meu futuro É morrer por você Fiquei arrasado Fiquei arrasado Fiquei arrasado Fiquei arrasado Eu queları Lureiro D Espanha Com a canga de madeira Com a canga do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm de meus sonhos despedaçados Na estrada esburacada quem me ficou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me calejou Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Canga de madeira forte foi se gastando Pelas estradas partidas deste setor A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçalho Que o choro de mim amava nos seus cocões Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Hoje levantei pensando na vida dura que a gente tem Saí de casa atrasado mesmo Correndo, perdi o trem Tentei pegar o coletivo, mas já não cabia mais ninguém O meu dia está perdido, perdido está o domingo também Que bom se tudo voltasse como nos tempos de antigamente Quando os carros transitavam pela avenida tranquilamente Não se via acidente como hoje vemos frequentemente Se alguém precisava ajuda era muita gente ajudando a gente A floresta verdejante estão derrubando sem compaixão No caminho do progresso vejo tristeza e destruição No lugar de oxigênio nós respiramos poluição E o nosso custo de vida já é problema sem solução Petróleo a preço de ouro e ninguém sabe até onde vai Se um aumento já judia, dois já machuca, três é demais Estou usando meu carro somente em casos especiais É o começo do fim e quem puder menos que chore mais Um moço vistoso de porte galante com sua amante Ele se casou Tirou da boemia a flor meretriz Quem fez ela feliz foi um homem de cor Porém certo dia por mal entendido Mulher e marido brigou por amor A mulher foi embora pra outra cidade Deixou na saudade o preto dodô Vinte anos depois Ela adoeceu e quem a socorreu até sangue doou Dentro do hospital foi um corre-corre A doente não morre dizia o doutor Pediu pra Jesus com amor e fé Proteja a mulher nesta transfusão O negro implorava para a onipotente Salve a paciente, tenha compaixão Na cirurgia o doutor de plantão Fez a transfusão com seus assistentes Ele deu seu sangue pra desconhecida Pra salvar a vida da paciente O sangue do preto fez ela feliz A flor meretriz reviveu novamente E reconheceu o seu ex-marido E o homem traído estava em sua frente A mulher curvou de joelho no chão E pediu perdão em nome do Senhor O doutor bateu a mão sobre o peito E mostrou satisfeito o seu grande valor Ela agradeceu os bons aparelhos E o sangue vermelho de um homem de cor Nesta transfusão foi salva mulher Que beijo nos pés do preto doutor Eu tinha tudo e não tenho nada A minha amada me deixou sozinho Um dia desses ela foi embora E o coração chora falta de carinho A nossa casa era até pequena Quando a morena estava dentro dela Eu só cabia com boa vontade E a felicidade saia janela Eu só cabia com boa vontade E a felicidade saia janela Volta pra casa cabocla morena Que não serena este coração Os nossos bichos vão morrer de pena E a casa pequena ninguém enche não Eu era rico e fiquei tão pobre Ninguém descobre o que o destino quer A minha amada já me deu fora Eu agora já não boto fé Quem é que vive numa casa assim Ficou ruim até pra deitar Assim vazia eu não acho graça Isto é pirraça pra me julgar Volta pra casa cabocla morena Que não serena este coração Os nossos bichos vão morrer de pena Que a casa pequena ninguém enche não O tom que Deus dá pra gente Só ele pode tirar Meu destino é de cigarra Minha vida é cantar Carreguei a cruz nas costas Caí, soube levantar Quem cruzou o meu caminho Com coroa de espinho Queria me coroar Quem fingiu ser meu amigo Só levou o que era meu Pra mim não vencer na arte Dinheiro por trás correr Jogando sujo comigo Seu dinheiro não valeu Quem desmanchou minha cama Hoje está comendo grama Pagando o que merecer O que fiz há muito tempo Estou vendo reprisar Por despeito de alguém Porque eu saí de lá Quem entrou nesta jogada Eu nunca ouvi falar São dois caras atrevido Meu nome é mais conhecido Eles só vão me ajudar Dar o pão pra quem tem fome É o que Deus ensinou Nas garras de um judeu Comi o pão O diabo amassou Escapei deste agiota Que só me prejudicou Sai cortando por fora Com um sabor de vitória Estou mostrando o meu valor Amigos velhos companheiros De tantas jornadas Parceiros fiéis De todas as madrugadas Eu lhes agradeço Por me convidar Mas em minha mente Só existe a imagem Daquela fingida Que tirou minha paz E o sossego da vida E sumiu pra sempre Daquele lugar Vocês me conhecem Como o rei das noites E das madrugadas Porém a malícia Daquela malvada Destruiu minha vida Que era tão bela Prefiro ficar Neste quarto triste Nesta cama fria Bebendo e chorando De noite e de dia Curtindo sozinho A saudade dela Amigos por favor Entenda meu péssimo estado Por estar tão triste Tão apaixonado Sem nenhum desejo De me divertir A única coisa Que sinto vontade É de ficar sozinho Já que não encontro Em outros carinhos O prazer que ela Me faz sentir Vocês me conhecem Como o rei das noites E das madrugadas Porém a malícia Daquela malvada Destruiu minha vida Que era tão bela Prefiro ficar Neste quarto triste Nesta cama fria Bebendo e chorando De noite e de dia Curtindo sozinho A saudade dela O carteiro leva a carta Entrega de mão em mão Tintureiro leva a roupa Tintureiro leva a roupa O padeiro leva o pão O mineiro leva o ouro Vento leva o pó do chão Baiano quando se ofende Já leva a mão no facão Quem leva o tombo de amor Leva a dor no coração Dá suspiro entre cortados Feito que leva a paixão Amigo meu em caixão Gosto de levar o andor Quando vou na procissão Mas não gosto de levar Amigo meu em caixão O beija-flor leva a pena Pra fazer nenhum macio Pescador leva a linhada Quando vai pescar no rio Quem parte leva a saudade Deixando o lugar vazio Eu levo o gosto na boca Dos beijos de quem partir Leva a surra da polícia Quem é malandro e vadio E quem trabalha de noite Leva agassalhos de frio Quando eu entro no choro Sempre levo mais de mil Pra onde querem levar O futuro do Brasil Faz saudade Deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada Porque sem ela será meu fim O meu amor foi embora De mim não se despediu Levou a minha alegria Deixou meu peito vazio Onde a saudade fez ninho Deitou porém não dormiu Cruelmente me maltrata Desde quando ela partir Vai saudade Deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada Porque sem ela será meu fim Acordado estou pensando Em seu corpo encantador Tornindo estou sonhando Revivendo o nosso amor Até parece que sinto Até parece que sinto Seu perfume e seu calor Acordo estou sozinho Mas aumenta a minha dor Vai saudade Deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada Porque sem ela será meu fim O desprezo em meu peito Parece ponta de lança Me machuca mas não corta Oh meu fio de esperança Eu espero qualquer dia Meu bem chegar de mudança Uma surra de carinhos Vai ser a minha vingança Vai saudade Deixa alegria Deixa alegria voltar pra mim Vai buscar a minha amada Porque sem ela será meu fim Em muitas cidades do nosso país Tem festa do peão Exposição de gato Onde os fazendeiros vão ser reunidos E animais de raça vão sendo mostrados Os industriais também vão expor Os novos produtos pra ser divulgados Mostrando o talento que tem nosso povo E a grande força do nosso mercado Bandeiras tremulam saltando quem chega Ouvindo o fim do berrante Ouvindo o berrante do som replicado Começa o desfile onde os animais Por gente que sabe vão sendo julgados Na categoria que for o melhor Seu valor aumenta ao ser premiado Os participantes comprando e vendendo Vão movimentando milhões de cruzados No grande rodeio No grande rodeio reúnem tropeiros Com seus animais campeões Sem pular Os bravos perrões Arriscam as vidas Na dura disputa ao primeiro lugar Na prova do laço e no pega do boi Até os amadores vão participar O bom locutor com voz apaixonada Faz toda a plateia se emocionar A queima de fotos enfeita o céu Mulheres bonitas enfeitam o chão Danças do folclore e show sertanejo São provas que ainda temos tradição O berço da rica exposição de gado E também o berço da festa do peão É um belo recanto chamado Barretos diamante vermelho da nossa nação Pra matar minha saudade E acabar meu desespero Vou para o norte de Minas Coração do chão mineiro Vou voltar onde passei Minha infância saudosa Manga Capitão Enéas Francisco Sae Espinosa Quero rever Serra Branca Também Rio Pardo de Minas Mato Verde e Tocandira Frota de Leite e Salinas Frota de Leite e Salinas Jaiba e Montalvânia Monte Rei e Itaiudeiras Terriacho dos Machados A saudade é matadeira Vou passar em Tirapora Vou passar em Tirapora Cadubral de Cachoeirinha Medina e Varzelândia Almenara e Porteirinha Almenara e Porteirinha Lontra e Matias Cardoso Depois Brasília de Minas São Francisco e Janaúba Terras de lindas meninas Música Vou visitar Juvenilha Pai Pedro e Água Quente Monte Azul e Catuti Onde moro minha gente Pedra Azul e Januária Missões Itacarambi E a querida Montes Claros Cidade onde eu nasci Desculpem se não falei De outras belas cidades Mas todas vou visitar E todas tenho saudade Até breve minha gente De vocês nunca esqueci Bem antes do fim do ano Eu estarei por aí Eu tenho minha canoa Para fazer pescaria Também espingarda boa Para minha garantia Ai, 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 uma trela de cachorro Que me dá muita alegria Eu saio de madrugada Quando a morada anuncia Quando chego no cerrado É aquela correria Quando chego no cerrado É aquela correria Para chegar na travessia Ai, 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 ai Cateto ranchendo os dentes Sai do mato e rodopia Quando deita na fumaça Com a minha pontaria. Eu rancho na beira d'água Sobre as quatro porquilhas Para fazer minha pesca Minha estrela sempre brilha Ai, ai, lá no poço do engaceiro Que tem peixe sem quantia Deixo alinhada de espera Pra tirar no outro dia A vida de pirangueiro Tenho as minhas regalias Também gosto da cidade Com a sua fantasia Ai, ai, lá na porta do meu rancho Na hora da ave maria Peço a Deus que não falte Nosso pão de cada dia Tenho as minhas regalias